Aplausos Vocês amam esse quadro e nós vamos dar esse quadro pra vocês. Uma equipe de 65 roteiristas escreveram o que vocês vão assistir. Com o elenco do De Noite, chegou a hora do Moro Inteligente e a escolinha do professor Pausudo. Bukaki! 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 Epa, silêncio! Silêncio! Dona Bacalhau? Eu ouvi meu nomezinho? Crepe. Mas antes de começar a aula, por favor, queira me apagar esses caralho de asa que seus colegas infame desenharam aqui na minha lousa? Mas não fez nada, hein? O que vocês fizeram? Tava colhendo, hein? Olha, aquela chafinha que era servindo de modelo. Vista! 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 Ah, olha! Ai, biscate! Olha! Cala a boca! Ai, roxo! Nossa, meu Deus! Que isso, encerrou a feira? Chega, dona Bacalhau! Já pagou! Pode sentar! Meu Deus! Cagaram no mundo! Quem morreu aí? Não, não, não. É só a dona Bacalhau. Ah, tá. Dona Bacalhau, a senhora pode me dizer o que que é um H2O? Eu sei, professor. H2O é a fórmula química da água. Um óxido do hidrogênio que cobre quase 3 quartas partes da superfície terrestre e está presente em diversos lugares da atmosfera. Parabéns! Muito bem, dona Bacalhau. Parabéns, muito bem. Agora vai lá, uma outra pergunta. Me dê um exemplo prático. Na vida diária dessas pessoas, o que elas podem fazer com a água? Com a água? Ah, um tantão de coisas assim. Pode lavar os alimentos, pra lavar a calçada, pra dar descarga. E mais, dona Bacalhau? E mais? Quero saber mais. Tem mais coisas aí que servem a água? Sabe o que eu não sei? Não. Não. Dona Bacalhau, serve para lavar as suas partes. E a sua nota vai ser um 7. E mais, eu vou lhe dar um lenço, umedecido, para a senhora se limpar. É, olha isso aí. Olha, olha, olha. Imagina, está sempre molhadinho. O que será que ele quis dizer? Tenha paciência, viu? E o caralho, ó! Diga uma coisa. O que vocês, que são a nova geração do humor do Brasil, está achando desse quadro escolhido do professor Pausudo? Supimpa Acho que resgata aí o Bons Tempos do Humor Com toda a delicadeza e firmeza Acho muito bonito E eu gosto de você, cara Essa sua camisa é muito bonita, viu? É bem da hora Eu gostei O Ace Ventura falou que era demais pra ele Mas pra mim não é bacana? Eu gosto do Léo, que sempre vem com a cor do sofá Eu sempre venho camuflado Pra andar no sofá e ele pra andar no meio da selva É o Tchana Selva, com o Padre Washington que me deu E você, Ediguinho? Ainda bem que reparou em mim, pensei que ia esquecer O que tem pra agora? Nossa, que carente Levantou a bola pra mais uma piada, né? Levantou a bola? Levantar a bola é difícil Vamos lá Olha pra levantar essa bola Só um guindaste, não é mesmo? Você me manteve aqui só pra encher o saco Não, cara Manteve aqui porque estamos como bons amigos Vamos agradecer pra te Escola... Não, não, sai fora, velho Isso é coisa do Jô Soares Bom, escola Rede P, Capão Bonito Muito obrigado